Sejam muito bem-vindos à nossa segunda temporada. E a gente gosta de começar esse programa sempre fazendo uma pergunta que é clássica aqui. Que é, quando é que a gente fica velho? Bom, primeiro eu acho que a gente tem... Obrigado pelo convite. Satisfação estar aqui com vocês. Eu acho que a primeira coisa que a gente pode se perguntar, na verdade, pra responder essa pergunta, a gente tem que entender o que é ser velho. Então, qual é o conceito de velhice do qual a gente tá falando, né? É uma coisa que é pessoal, individual, ou é uma percepção da sociedade, é o olhar dos outros, é o olhar da sua família, dos seus amigos, do que que é, né? Esse velho. Eu tenho pensado muito sobre isso, que a gente tem mudado, né? O velho, quando você tem 12, 13 anos, o velho é o que tem 20. Quando você tem 30, o velho é o que tem 60. Quando você tem 50, tantos que nem eu tenho agora, os 55, o velho é quem tem 90, né? E eu, essa semana, eu perdi um amigo com 64 anos e falei isso pra nossos amigos e pro irmão dele. Falei, nossa, tão novo, 64. Imagina, então, a minha percepção de velho mudou muito ao longo dos anos e vai mudando ao longo, né? À medida que você vai ficando com mais idade. Então, eu não sei dizer o que que é velho. Velho no sentido de sábio, velho no sentido de antigo, velho no sentido de que tá ultrapassado. O que que é, né? No meu caso, é muito ligado ao obsoleto ou ultrapassado, assim. Eu tenho alguns dramas de, por exemplo, não me tornar um pai obsoleto ou ultrapassado. E, às vezes, eu me forço a entender contextos que os meus filhos estão envolvidos, por mais que sejam completamente diferentes dos que eu tive contato na minha adolescência ou juventude, né? Quando eu fui convidado pra estar aqui, Marina e Candice, eu tô nesse momento de refletir sobre 400 coisas ao mesmo tempo. Parece que o pensamento, ele é uma roda de bicicleta, que a cada vez que você dá um comando, ele vai pra outro mundo e outro lugar. Mas todos relacionados ao seu momento de tempo e espaço e o que vai ser daqui pra frente, sabe? Aí eu falei assim, caramba, eu vou lá pra chorar com as duas, na verdade. Ficar chorando o tempo inteiro. Mas você tem um conceito de quando isso mudou, como a Marina tá falando pra você, você tem um momento que você fala, bom, daqui pra frente é velhice? Eu acho que eu ainda não cheguei nele. Mas eu penso muito sobre. Porque eu tenho assim, eu tive um... Há 10 anos eu tive uma... Acho que eu fui um dos primeiros diagnósticos de burnout do Einstein em 2012. Na época a gente nem falava disso ainda, né? E era uma outra pessoa, outro semblante. Quem vê foto minha de 2009 a 2012 fala, cara, não é possível que é o mesmo Gustavo, né? Faz o menor sentido. Então quando eu tive esse choque, que você tem uma experiência de quase morte, né? Por coisa que você não controla, tá? Quer dizer, para. Óbvio que você controla a sua saúde, etc. Por coisa que você deixou de se controlar, né? Acho que a gente não sai do outro lado da mesma pessoa. Então eu saí já com esse pensamento. Cara, não vai rolar. Eu não vou chegar ali com 50, 55, sei lá, com diabetes, deitado numa... Com essas coisas que seu cérebro vai amplificando, né? E aí passados esse tempo eu consegui reverter essa situação de saúde, né? Mas agora eu tô entrando em outra, que é perceber que o esporte é transformador até um determinado momento. Depois disso tem uma outra camada que você precisa aprofundar pra conseguir te colocar mais sereno com o avançar da idade, entendeu? Aí eu acho que eu tô nesse momento. A camada do esporte ou do que você faz pra ter uma saúde que vai te levar até onde puder, beleza. Mas não basta, por exemplo, pra problemas mais profundos. Quando você fala do burnout, era exatamente isso que a gente também queria entender. Quando você teve esse... quase que foi um chamado pra você fazer um reset. Porque o burnout nem tinha esse nome antigamente, né? Cinco anos atrás nem era tão conhecido e nem era classificado com esse nome. Mas quando isso te aconteceu numa idade tão jovem, você acha que você antecipou questionamentos que provavelmente muita gente vai ter nessa... Nessa chamada crise de meia-idade ou chamado da meia-idade que é perto dos 50? Você sente isso? Eu sinto, eu acho que antecipou, olhando em perspectiva e o que tá acontecendo agora na minha vida. O que antecipou, eu acho que não vai bastar pra que vai acontecer a partir de agora, o que a gente vai enfrentar a partir de agora. Porque foi superficial, sabe? Tá muito claro pra mim que uma mudança de... Por exemplo, eu acho que ninguém muda o valor porque assistiu um filme, entrando na Seara da Marina, ouviu uma música ou chegou no topo do mundo, sabe? Acho que isso são experiências transformadoras que são ferramentas pro que você realmente precisa fazer pra ter uma mudança mais profunda. E a ficha caiu pra mim agora disso, sabe? Aí eu tô com uma sensação que eu perdi tempo, mas ao mesmo tempo... Análise vai me ajudar, né? Sempre. Mas sempre. Mas ao mesmo tempo, tudo que eu vivi, eu tenho super orgulho. Algumas coisas não, mas muitas eu tenho super orgulho. Então eu tô nessa fase de entender se a partir de agora o envelhecer vai ser mais profundo. Que é o que eu desejo, inclusive, né? De ter conversas mais honestas, mais honestas comigo mesmo pra começar, ao invés de você ter um personagem, né? Eu conheci a Marina na TV, eu tinha uma banda de rock e a gente mandava demotape pra MTV pra ter o espaço pra passar. Então quando a gente gravava um videoclipe, por exemplo, tinha um nome que eles davam que era o democlipe, né? Gravava um VHS, etc. E quando eu olhava pra ela e lá atrás, a minha visão de envelhecer tava linkado às pessoas da MTV que eu admirava. Porque era o meu mundo. Entende? Foi uma época muito boa da minha vida. E eu perdi isso em algum momento. Aí depois, quando eu tive que recuperar, você sente que você perdeu tempo. Eu tô nessa fase agora, infelizmente. Eu acho que eu tive os últimos 10 anos incríveis. Eu mudei de profissão, consegui mudar de profissão, consegui... Poxa, me tornar o 26º brasileiro, chegar no topo do Everest. Eu fiz muitas coisas legais. Mas de certa forma tá me dando agora um vazio de perda de tempo, assim. De que realmente o que era importante cuidar, eu não cuidei, sabe? Estranho, né? Ainda bem que a gente tem uma vida longa, né? A gente vai viver muito. Marina, tocando exatamente nesse assunto, você veio dessa geração MTV que tinha impregnado no DNA de todo um símbolo de juventude, que era a questão da irreverência. Vocês mostraram pro Brasil inteiro o que era, de alguma forma, ser jovem. E quando a gente percebe toda essa geração, o que era ser jovem naquela época, como o Gustavo tava dizendo, isso mostrou pra gente... Era a primeira vez que a gente via um jovem apresentar um programa de jovem, né? Era falar a mesma língua. Total. Como é que você enxerga que essa irreverência foi se transformando ao longo do tempo? Como é que hoje é lidar com essa irreverência que tá lá, mas na maturidade? É, eu acho que a MTV, a MTV Brasil, aquela MTV Brasil, ela deu muito certo justamente por isso que você falou, assim, que era uma TV para jovens, feita por jovens e que não tinha aquela visão de cima pra baixo como eram feitas as coisas para jovens na televisão naquela época, até aparecer a MTV Brasil, né? Então isso fazia toda a diferença. E eu não entrei na MTV quando ela veio pro Brasil, eu entrei três anos depois. Mas eu já era louca pela MTV, ou por ter uma MTV desde a minha adolescência, porque eu sempre fui uma adolescente fanática por música e por cinema. E quando eu soube que nos Estados Unidos tinha um canal que só passava música, clipe, show o dia inteiro, eu enlouqueci. Falei pra minha mãe, mãe, eu preciso ir pros Estados Unidos, eu preciso conhecer essa MTV. E aí, quando eu fui pros Estados Unidos, eu fui com 17 anos, primeira vez, primeira vez que eu saí do Brasil, eu lembro que eu cheguei no hotel e era uma excursão, minha mãe tinha mandado eu e minha irmã, a gente foi passar umas férias, na Disney, aquela coisa, né? E bem de Augusto, assim, excursão zona. E era um hotel, assim, a primeira coisa que eu cheguei eu falei, MTV, que canal que é a MTV? E a MTV era cabo e era caro e o hotel não tinha. Foi uma frustração, assim, tão gigante que eu falei, não acredito que eu vim até os Estados Unidos que eu não conhecia a MTV. Então, eu tinha essa coisa de que a MTV era um acontecimento, né, pra mim, porque na minha adolescência, pra gente assistir clipes, a gente tinha que ficar sábado à tarde em casa assistindo já dois programas, sabe? Na Gazeta. Eu botava pra gravar aquelas VHS que eu nunca gravava direito, era um perrengue. E aí, quando chegou a MTV, que era o Zé Cacamargo, a Astrid, a Maria Paula, falava, gente, o que é isso? Aquelas pessoas falando palavrão, errando, super espontâneos e tal, e falando coisas que faziam tanto sentido, né? E muito de igual pra igual. E aí eu fiquei fascinada. Então, quando eu fui trabalhar na MTV, que foi totalmente por acaso, porque não era o meu plano, não era o que eu almejava, não era. Simplesmente, eu gostava muito e aconteceu de eu ter uma oportunidade de trabalhar lá. Eu senti isso na pele, mas a gente não sabia muito bem o que a gente tava fazendo. A questão era que a gente fazia o que a gente achava que a gente... O que a gente gostava, o que a gente acreditava. E acho que essa... Você fala de reverência e eu acrescento espontaneidade. A gente era muito espontâneo, verdadeiro. A gente falava o que a gente pensava direto ali. E eu acho que também a gente tocava em assuntos que outros lugares não tocavam, né? Sobre sexualidade. Toda a questão LGBT, que ia mais, assim, era abordada de uma forma muito direta e muito honesta. E essa é uma coisa que, quando eu falo, assim, eu fico até arrepiada, porque talvez seja das coisas mais legais que a gente tenha feito da MTV, porque as pessoas chegam pra mim hoje e falam assim, nossa, muito obrigada. Uma pessoa da comunidade LGBT que fala assim, nossa, muito obrigada, porque eu morava lá no interior de não sei onde, no norte do Brasil, sei lá, onde não chegava nada, mas chegava MTV, e vocês me diziam que eu era legal, que eu era ok, porque minha família não me entendia, na minha escola eu não podia falar que eu era gay, e eu não tinha namorado, eu não tinha namorada, sabe? Assim, então, a MTV era um lugar de acolhimento pra essas pessoas, sabe? Assim, o pato da gente falar tão abertamente do assunto. E mesmo, não só, enfim, da questão LGBT, mas de sexualidade em geral, né? A gente estampou um monte de questão aí que tava, né? Questões, inclusive, da mulher, assim, do prazer da mulher, né? De falar de orgasmo, de libido, de um monte de coisa. No Meninas Veneno, a gente falava de assuntos muito conectados, assim, às questões femininas e tal. Então, tudo isso acho que fez com que a MTV tivesse essa percepção que a gente tem hoje, né? De que foi muito importante, apesar de ser um canal muito pequeno, a gente fazia muito barulho, a gente acontecia, as pessoas falavam da gente, né? A gente era o meme antes do meme, né? A gente viralizava antes desse termo acontecer também, enfim. Então, eu acho que... E engraçado também, ao mesmo tempo que você falava, como é que isso é hoje? Eu acho que hoje a MTV, aquela MTV não existiria mais, ela não existe mais, mas ela nem poderia existir porque ela existiu naquele espaço-tempo, como você tava falando, né? Ela existiu porque haviam condições pra que ela prosperasse naquele lugar, naquela época, pré-internet, pré-YouTube. E eu digo assim, que hoje a MTV, aquela MTV, ela não tá em nenhum outro lugar em televisão, ela tá por aí, ela tá no YouTube, ela tá no Instagram, ela tá nos influencers que beberam muito daquela fonte. Às vezes... E hoje em dia, a gente já tá numa geração tão mais nova que talvez essas pessoas nem saibam que elas são muito fruto do que foi plantado lá nos anos 90 naquela MTV. E como é que você acha que essa geração MTV, que bebeu aí dessa fonte, como é que você acha que essa geração tá envelhecendo hoje? Hoje, essas pessoas têm seus cinquenta e poucos anos. As pessoas, você diz os VJs? Essa geração. Ah, isso é muito variado, porque a gente tem de tudo, né? A gente tem pessoas que ficam assim mais... Digamos assim, mais travadas ali, mais presas num momento. E aí, por exemplo, quando falam da MTV, às vezes com muito saudosismo, eu falo Ah, obrigada e tudo, mas eu... Ah, aquela MTV, tinha que voltar, tinha que... Eu não tenho nenhum saudosismo daquela MTV. Eu fui muito grata, fui muito feliz. Durante todo o tempo que eu trabalhei lá, fiquei lá 18 anos da minha vida. Mas eu não tenho... É, assim, eu não acho que é um tempo bom que passou e que não volta nunca mais e... Ah, lamentando. Eu acho que foi muito legal. Eu sou feliz por ter tido aquilo na minha vida e por ter também vivido aquilo com outras pessoas e que hoje vêm falar comigo. Mas eu não tenho saudosismo, eu não tenho essa coisa do... Ah, aquele tempo que era bom. Eu não me conecto com esse tipo de energia e eu acho que tem muita gente que tem isso. Mas tem isso com outras coisas na vida também. Que a juventude é que é bom, aquele tempo que era bom, porque no meu tempo, sabe essa coisa? Se alimentar de passada, né? Isso eu acho que não é... Digamos assim, a gente não desenvolve, a gente não evolui quando a gente fica parado nesse lugar do... Ah, naquele tempo que era bom, sabe? Hoje em dia é tudo muito não sei o quê e começam a lamentar e tal. Eu não entro nessas porque pra mim isso não faz o menor sentido. Eu acho que os tempos são os tempos que são e a gente vive o tempo que é. Então, já que a gente tá falando aqui de envelhecer, de idade, né? Dessa questão, eu acho que eu tenho uma coisa pra mim que... Não é que eu fico buscando... As pessoas falam, nossa, você parece tão mais jovem do que você é e tudo mais. Eu falo, que engraçado, porque não é uma coisa que eu busco parecer mais jovem do que eu sou. O que eu busco é ser a melhor pessoa, estar no melhor estado que eu posso estar, na idade que eu tenho. Porque a minha idade tem muitas coisas boas. Hoje eu tenho uma paz de espírito que eu não tinha com 30 anos. Eu não tinha, eu era uma pessoa com 20 anos, então, eu era uma pessoa atormentada. Vamos falar a verdade, eu vivia, eu tinha muitas questões. Eu tinha muitas ambições, eu tinha muitas aflições, eu era muito ansiosa. Eu tava sempre preocupada com a próxima coisa que eu tinha que fazer. Eu nunca aproveitava direito o que eu tava fazendo naquele momento. E hoje em dia eu consigo desfrutar mais da vida, das coisas que me acontecem, dos meus amigos, da minha profissão, do que eu faço hoje. Eu consigo ter prazer, muito mais prazer em fazer as coisas na hora que eu tô fazendo do que eu tinha, sabe? Claro que eu tinha prazer em fazer o que eu fazia, eu amava trabalhar na MTV, eu amava, eu era muito feliz lá. Mas eu tava sempre com uma ansiedade de que eu tava na MTV, eu pensava, eu preciso fazer meu filme, eu preciso escrever um roteiro, eu preciso fazer outra coisa. Eu era dividida, sabe? Eu era uma pessoa dividida, porque eu era muito bem sucedida na MTV, mas ao mesmo tempo eu tinha uma ambição no cinema que nunca era concretizado, sabe? Era uma coisa que tava ali me faltando. E hoje em dia eu acho que assim, eu cheguei num lugar que eu falo, nossa, que felicidade, né? Eu tô fazendo as coisas que eu sempre quis, assim, de uma forma ou de outra. Claro, eu tenho muitos projetos que eu quero realizar, não é que eu realizei todos, nem, enfim, nem tenho a pretensão de conseguir realizar todos. Acho que faz parte da vida de um cineasta você ter projetos que vão ficar pra sempre ali, enfim, pra talvez outra pessoa fazer ou nunca ser feito, tudo bem. Mas assim, eu digo que eu consigo hoje desfrutar mais da minha vida, eu acho, sabe? Tem uma pergunta pra te fazer. Você falou que aos 30, você tava num estado ali, aos 20 você, por exemplo... Atormentada. Atormentada. Só que tem alguma coisa que você olha pra trás e você fala, isso aqui, se eu tivesse feito, se eu tivesse entendido isso antes, muita coisa poderia ter sido diferente? Então, também outra coisa que eu penso comigo, assim, o ser não existe, né? Se eu tivesse, por exemplo, eu tenho, na verdade, um fato na minha vida que é muito significativo nesse sentido, é que é o fato da morte do meu pai, né? Meu pai morreu, era muito pequena. E durante muito tempo na minha vida aí eu ficava pensando, e se ele estivesse vivo? E se ele não tivesse morrido? E se ele não tivesse saído pra trabalhar aquele dia? Porque ele morreu de um assente de carro. E se ele não tivesse pegado aquela carona? Tudo, assim, é sempre mil C's. E aí, na análise, eu fui trabalhando isso, e aí um dia meu analista falou isso, eu falei assim, Marina, é o seguinte, o ser não existe. A sua vida, ela é o que não foi, e assim, é o que é. O ser, ele só vai servir pra você ficar vivendo algo que nunca vai acontecer. Então, sabe, isso me fez aceitar e entender que toda vez que eu penso, nossa, se eu tivesse, isso não existe. Então, é uma coisa que eu combato. É claro que às vezes eu penso, falo assim, eu queria tanto mandar um recado pra mim mesma lá, com os 30. E aí é só um exercício de você, talvez, passar isso pra uma outra pessoa que tem 30, talvez, né? Assim, tentar ajudar uma pessoa que tá numa caminhada. E a gente faz isso. Hoje mesmo eu tava conversando com uma amiga minha que tá passando por uma situação que eu passei já, e muito parecida, e eu falo, olha, eu tô te falando de um lugar de quem já passou por isso, então acredita em mim, sabe? E aí, vou lá e dou meus conselhos e falo, vai passar, confia, confia na vida, vai dar tudo certo, mas você tem que sair desse lugar. E aí, eu acho que pra você sair desse lugar, você tem que fazer isso. Aí eu faço isso por outra pessoa. Mas por mim, já não dá mais, né? Sim. Você, Gustavo, quando você menciona, né, sobre as escaladas, o preparo que isso demanda, você fala sempre que é muito importante estar cercado de pessoas que têm uma experiência complementar, diferente da sua, ou mais experiência. Conta pra gente como é que é essa combinação de habilidades e como é que conta? Conta ter mais idade? Conta ter mais experiência? Como é que é isso? É, a experiência não... Na minha experiência, a experiência não tem a ver com idade, né? Eu conheço muitas pessoas que fazem o que eu faço em montanhas super perigosas, inclusive montanhas mais perigosas do ponto de vista de risco do que as que eu escalo, e que são pessoas super experientes, experimentadas, experienciadas com 30 anos de idade, Eu acho que uma coisa que faz a experiência também é a dedicação que você tem ao... A tarefa que você se propôs a fazer, ao ofício, né? Então, eu tenho um perfil muito difuso. Eu tenho muitas habilidades, mas pouca profundidade. Eu não acho isso ruim nesse ponto, porque isso me dá uma... Alimenta um pouco a minha vida, assim, de sempre estar buscando. Então, na montanha, o que eu procurei fazer foi reunir as habilidades. E isso que me transformou do burnout, sabe? Eu comecei a reunir as habilidades que eu precisava pra fazer isso e não morrer. Desculpa a dramaticidade, mas é isso, assim. É um esporte super seguro, mas você tem que fazer do jeito certo. E uma das principais tarefas que você tem é escolher a pessoa certa. Porque ao contrário, por exemplo, de um... De um, sei lá, um restaurante, né? Você escolheu o subchefe errado, talvez você tenha a segunda chance, se não a segunda, a terceira, né? É óbvio que é um erro, dependendo do erro, vai ser um erro ruim, grave. Mas ninguém vai morrer, né? Na montanha... É, depende também, boa. Depende do que foi, né? Talvez não, né? Talvez não, é. O cara errou uma coisa, botou... Botou, sei lá, o que e já era. É, mas na montanha, esse depende, nenhum depende existe, sabe? Porque se você tá ali e escolheu de alguma forma, ou está inserido num ambiente pesado, ruim, com muitas divisões de raciocínio, a segunda chance não existe. Vai ser um desastre, entendeu? Então a escolha do parceiro, não só o que vai estar ao seu lado o tempo inteiro, dormir na tua barraca e a equipe toda que tá com você, ela, no meu caso, foi fundamental. Porque eu não era um profissional do assunto, né? Eu tive que me tornar um profissional do assunto. No início, super amador, eu nunca tinha subido montanha, quando eu escalei a primeira. Montanha de altitude, né? Você começou indo direto já pra... Eu comecei escalando a Concagua, que é uma montanha de 7 mil metros, né? Já comecei pra estrear, assim. É, foi tipo um erro de estratégia. Que olhando em perspectiva, eu vejo hoje que não deveria ter sido assim. Deu certo, que bom que deu certo, mas eu fui uma exceção. Hoje, quando eu recomendo alguém que quer começar no esporte, falo, não seja, não tente ser uma exceção, porque as exceções viram estatísticas. Naquele momento eu não fui estatística, né? Mas você tem que ser a regra. A regra é faz direito, escolhe as pessoas certas, treina pra isso. Quanto tempo você treinou? Pro Aconcagua, dois anos. Mas eu deveria ter feito o Aconcagua mais pra frente. Pro Everest, por exemplo, foram sete anos de envolvimento, treinamento, dedicação, né? Quando eu comecei o projeto, quando eu tive a ideia do projeto, escrevi um roteiro de programa de TV, eu tinha, eu pesava cento e dezoito quilos, né? Hoje eu peso setenta e nove. Então foi uma transformação muito grande. Eu reconheço isso. Eu tenho orgulho até, sabe? Lá vou eu chorar, ó. Eu tenho orgulho disso. Mas eu também precisava de uma outra transformação pra envelhecer melhor ainda, sabe? Que é essa transformação de poder, de ter uma sinceridade com você e com o outro e ter conversas mais profundas e botar realmente temas complexos à luz, né? Relação com a minha família, com meus pais e sabe essas coisas que todo mundo em algum momento da vida pensa? Chegou a tela, mas chega em algum momento. Pois é, o meu chegou. Candice, chegou, mas chegou assim, dando soco, pegando na gravata e não quer largar, sabe? E não larga só. É um trem de doido. Aí eu fico lá, caramba, me dá um tempo. Aí chegou o Mineiro. Agora é um trem de doido mesmo. É, me dá um tempinho, me dá duas horas aí só pra eu assistir uma série aqui, assistir um filme. Eu preciso agora e, sabe? Não, e é só porrada. E isso alinhado com outras coisas, né? Então eu acho que o meu envelhecimento nesse ponto agora dos 50 anos, eu, a sensação que eu tenho é que vai ser muito mais transformador e muito mais profundo do que o que eu tive quando eu quase morri por causa de esse sonho da meritocracia que nos venderam, que é uma balela. Por que você teve o burnout? Eu morava aqui em São Paulo, eu tinha uma empresa, eu era só tinha uma empresa de tecnologia que tinha acabado de ser adquirida por um grupo, um grande grupo. Mas até isso acontecer, a gente fez muita coisa que cobrou de mim essa história. Eu era o sócio que botava a cara na rua, que corria atrás. A gente mudou pra São Paulo, eu, Pathy e os três filhos. E, puta, não tinha o que fazer. A gente não tinha grana pra sustentar a vida de uma família de cinco pessoas aqui. A gente arriscou. Final do primeiro ano, a Vera Cruz, alguém aqui tinha filho na Vera Cruz, nos ajudou com bolsa de estudo, sabe essa coisa? Então, acho que isso tudo acumulou em seis anos de São Paulo. O burnout veio no final desse ciclo. Tanto que meu médico fala que ele acha que eu tive esse colapso nervoso porque eu desliguei a proteção. Eu vivia protegido, vivia... Não, vai dar tudo certo, tá, vamos nessa, parará. Nesse sonho dourado da meritocracia empreendedora... Que vocês duas sabem do que eu tô falando. E aí eu desliguei. Eu tenho 37 anos. Eu desmaiei dirigindo meu carro, né? Ali na Cidade Jardim, quando a gente faz aquela curva pra entrar aqui na Faria Lima, sabe? Naquela curva ali. Eu lembro como se fosse hoje. Ou seja, com risco, inclusive, de vida. É inacreditável, assim. E aí é inacreditável como que a gente deixa a nossa vida descontrolar em outras coisas também. Então, assim, essa coisa que eu tô falando pra vocês de conversar... Vamos abrir o jogo, né? Acho que a gente tá aqui pra isso. Eu nunca tive uma conversa profunda com meu pai. As conversas com meu pai são superficiais. Eu nunca sentei com ele pra debater profundamente a separação dele da minha mãe. Ou temas mais complexos que não vem ao caso aqui. Porque a gente vai entrar em outro lugar. Mas sabe essas coisas? Cara, por que que isso aconteceu? Por que que eu deixei isso acontecer, né? E você sente que isso chegou mais forte agora com a chegada dos 50? Assim como pra escalar, idade também conta nesse sentido. Eu acho que o tempo de preparação e a idade acabam fazendo uma diferença. Na jornada de subir o morro da vida, isso também chega? Chega. Eu perguntei a Marina a história do Si, né? Que você falou muito bem. Eu também... É porque eu tô nesse momento de questionamento. Mas eu acho que... Olhando em perspectiva, eu... Teve momentos que eu poderia ter aprofundado mais. Sabe? E eu acho que agora chegou o momento por causa do conjunto da obra. Assim, não dá mais. Eu não aguento mais. Minha companheira de vida, que tá comigo desde os 14 anos, não aguenta mais. Minha mãe não aguenta mais. Meus filhos já estão percebendo, não aguentam mais. Então tá uma situação que agora eu preciso... É... Eu preciso... Ter essas conversas. Pra resolver problemas complexos que me... Que poderiam ter me atormentado aos 20 anos e que eu não lembro. Mas eles estavam lá, concorda? Eles estavam lá de alguma forma, né? Eu venho de uma família presbiteriana, ítalo-brasileira, super conservadora. É uma influência muito presente de dogmas, verdades absolutas, né? A minha família é uma família de verdade absoluta. E quando a gente... Aí, por exemplo, eu acho que velho é verdade absoluta. Eu não quero envelhecer com a sensação de que eu tenho verdades absolutas. Isso não existe, né? É... Então... Esse que é o momento, assim, que eu acho que eu tô da curva do envelhecimento. E acho que pra envelhecer melhor e envelhecer bem, a gente tem que lidar com esses temas. Senão vai acontecer... Eu não sei o que vai acontecer, mas vai acontecer alguma coisa ruim, provavelmente. Até pra ressignificar o que esse novo velho quer dizer. Certo? Porque quando a gente fala em velho, a gente fala muito do velho no sentido do adjetivo. Que é ser velho, que é ser obsoleto, que é ter respostas definitivas. Mas quando a gente pensa o velho como substantivo, que velho é esse que a gente quer ser? Talvez uma nova maneira de inaugurar códigos e símbolos diferentes pra isso. É, acho que a primeira coisa que a gente deveria começar a fazer, eu acho que é tentar mudar essa... O fato de que o adjetivo velho é pejorativo. Exatamente. Então, assim, quando você quer falar que o velho, de uma maneira... Assim, usar o velho como uma coisa boa, você sempre acrescenta algum outro... Velho sábio. Aí vira substantivo. Mas eu digo assim, então a gente sempre tem que fazer alguma ressalva pra enfatizar que a gente tá falando... Que a gente tá falando mal do velho. Entendi. Então, eu acho que pra mim, isso é um exercício que eu faço comigo. Eu nunca tento não usar isso... Claro que às vezes escapa, mas... Porque tem pessoas que são obsoletas mesmo e são recalcadas e... Em qualquer idade, inclusive. Em qualquer idade, exato. A gente fala, é... Você é mais velho... A gente quando quer falar que uma pessoa jovem tem os pensamentos antiquados, a gente fala... Meu, você é mais velho que eu, você é velho, parece velho. Né? Mas acho que a gente tem que começar a pensar de uma outra forma mesmo, assim. Porque... Bom, por mil razões, né? Falando egoisticamente, é porque eu tô ficando mais velha. Mas assim, falando de estatística mundial, é que assim, a gente vai ter uma população mais velha do que jovem daqui a pouco. No mundo. O Brasil e o mundo. Já temos? Já temos. O Brasil vai ser... Em 2030, ou seja, menos de 10 anos, o Brasil já vai ser o sexto país com o maior percentual de pessoas acima de 60 anos. Acima de 60? Caramba! Ou seja, a minha carteirinha de idoso vai demorar mais pra chegar? Porque daí eles vão só subir, né? Ah, vai elotar, né? Imagina. Todo mundo dando de graça no ônibus, todo mundo pagando meia no cinema, todo mundo... Por isso que em países da Europa já é considerado idoso só quem tem 65, em outros países 75, porque as pessoas também estão chegando aos 75 de uma forma muito diferente do que as gerações passadas. Então tem um recálculo aí dessa longevidade que precisa ser feito a qualquer momento. Mas eu acho que não é só porque as pessoas estão chegando melhor, é porque o custo de saúde pública com isso tá ficando maior. Então assim, se você começa a tratar pessoas, enfim, em questões de aposentadoria, de saúde e tudo mais, né? Assim, você tem que subir essa idade pra você não ter um colapso econômico. E esse fórum aqui, nós três e muito provavelmente grande parte da audiência é privilegiado a gente tá conseguindo refletir sobre isso agora, né? Porque a grande maioria não vai... a ficha vai cair depois, né? Essa que é a ideia, porque se a gente não colocar esses temas na mesa de maneira clara, transparente, fica muito difícil, primeiro, pras próprias pessoas tomarem ações a respeito da própria velhice. Começa daí. Em segundo lugar, é como é que a gente muda exatamente o que você tava falando, Marina. Essa cultura, qual é o nosso papel na mudança da cultura? Como é que a gente ajuda a fazer com que a palavra velho conecte, ganhe outra simbologia? Outra simbologia, né? Outra simbologia. Por exemplo, no cinema a gente acompanha seu trabalho e vê o quanto você tem feito um esforço enorme pra trazer mulheres pra frente e por trás das câmeras. Sim, principalmente por trás, né? E aí a minha pergunta é, tem histórias, tem espaço pra mulheres mais velhas por trás e na frente das câmeras? Ah, claro, sempre. Gente, as mulheres mais velhas, é isso, elas são pessoas que trazem muito conhecimento consigo, né? Muita experiência, muita vivência. Assim, existe um refinamento, eu acho, da existência que a mulher faz muito bem. A mulher é cuidadosa, né? A gente vê, assim, estatisticamente também, as mulheres, como elas cuidam mais da saúde, como elas cuidam mais das pessoas que estão à volta. Sim. Né? As filhas cuidam mais dos pais do que os filhos, as mães cuidam mais dos filhos do que os pais, né? Estatisticamente, claro. Não adianto você, tá, Gustavo? Não, não, é, mas é, eu concordo. Né? Então, assim, né? Não, a gente tem toda uma, tanto que quando a gente, eu tava reparando isso esses dias por causa da guerra, que é uma desgraça, mas assim, que todo mundo critica o fato de que estão bombardeando lugares onde tem mulheres, crianças, pessoas idosas, ou seja, a guerra é feita por quê? Então, pelos homens, tá certo? Então, as mulheres não fazem guerra, né? É assim, digamos também, números estatísticos e tudo mais. Então, quando você fala de uma mulher que tem vivência, que tem uma vida, que tem experiência, que tem sabedoria, a gente tá falando só de um ganha, 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 né? E é uma crueldade o que fazem com a mulher em termos da estética, né? De dizer, ah, quando ela passa de uma certa idade, ela passa a não ser mais bonita. O que quer dizer bonita? Bonita é o quê? É desejável para os homens? Quer dizer que ela não pode mais ser um objeto sexual e isso é uma coisa ruim? Como assim, sabe? Do que a gente tá falando? Então, eu acho que tem toda uma... Se você responder na sua pergunta, é claro que tem espaço, tem muito espaço. E tem espaço para tudo também, acho que tudo tem que ser respeitado. Né? Assim, mulheres que querem deixar os cabelos brancos, mulheres que não querem deixar os cabelos brancos, mulheres que acham que se sentem bem quando é isso, se sentem desejadas. Ok, não tem problema nenhum em você querer ser desejada, mas também que se você não tá preocupada com isso, olha, ótimo, assim, você, a gente, acho que o importante é isso, é você conseguir ser plena na existência, na idade que você tiver, né? E com saúde. Daí tem esse lado que é uma coisa que a gente precisa de fato cuidar. Porque a gente, assim, as novas tecnologias, a medicina avançou de um jeito que a gente vai conseguir viver muito mais do que nossas avós, bisavós viviam. Então, a gente quer chegar lá também inteira, com saúde, né? Então, assim, tem que fazer exercício. Hoje em dia eu faço mais exercício do que eu fiz na minha vida inteira. Eu fazia, às vezes, duas, três vezes por semana, achava que tava relax. Hoje em dia é cinco vezes por semana mínimo. Que eu tenho que me exercitar um pouco, pelo menos. Não é que assim, que eu corro a minha maratona todo dia. Mas é todo dia uma ioga, todo dia uma musculação, todo dia é um qualquer coisa eu faço. Sabe? Um funcionalzinho ali. Dentro desse tema tem uma passagem interessante que aconteceu comigo agora no Aconcagua. Um guia argentino que tava comigo. Gente boa pra caramba. Se tornou um super amigo. A gente teve uma temporada muito dura. A gente chegou a ver um falecimento na montanha. Duas mortes reportadas depois. Eu desci mais cedo do ataque ao cume da montanha pra descer com duas pessoas. Uma delas tava muito mal. E aí, quando a gente desceu, todo mundo desceu e se encontrou no campo base de novo. A gente teve uma conversa sobre a morte, eu e esse cara. E aí a gente tava falando. Pô, como que eu quero morrer? Você tem ideia de se você vai morrer cedo? Tal, não sei o que, não sei o que. E ele me falou uma coisa tão pragmática que eu achei interessante. Que eu acho legal dividir com vocês dois. Ele falou assim. Cara, eu acho que tem dois tipos de morte. A morte que você morreu morrido. E a que você morre no hospital sofrendo. Eu quero morrer morrido. Então, eu faço coisas pra buscar essa morte morrida. Uma delas é escalar a montanha. Porque se eu morrer, vai ser morrer morrido. Aí, eu também treino pra caramba, porque eu quero chegar aos 80 anos sem precisar de cadeira de roda. Então, eu acho que, assim, eu parei de pensar muito nessa história. Eu só quero morrer morrido. Vai ser ótimo se eu morrer morrido. Eu falei, mineiro esse cara, não é argentino. Morrer morrido. É, são outros desejos. Assim como o conceito de sucesso vai mudando ao longo dos anos, o conceito de felicidade. A gente sabe que a gente vai de o que era ser feliz aos 20. É o que você tinha falado. O que era sucesso aos 20? Trabalhar na MTV, naquela idade, era um super sucesso. O que é sucesso hoje? Talvez paz de espírito, poder fazer um projeto por vez. Talvez isso seja sucesso. E o que você estava dizendo, né? Desejos também de como morrer de uma boa forma, acaba sendo também um item de desejo. Eu quero viver bem pra morrer bem, né? E também o conceito sobre beleza que você tinha falado. Eu queria voltar um pouquinho nisso, que é o que é ser belo aos 20, o que é ser belo aos 80, aos 90. E a mulher sofre muito com isso, né, Marina? A gente estava aqui mexendo nas informações pra fazer o roteiro com vocês e a gente pegou uma matéria infeliz sua, que tinha, sua não, sobre você, que falava Marina, ex-VJ, com 51 anos durante a pandemia, de biquíni na sacada. Você acha que se fosse um homem com 51 anos isso daria uma manchete? Adoro, é. Pois é, exatamente. O que que tem de... Só porque eu tava de biquíni, né? Exato. Existe essa imagem, né, que a mídia, de alguma forma, ainda se surpreende com alguém que tem mais de 50 anos. E faz disso uma manchete. É porque tá naquele lugar, claro, a gente... Aí vamos entrar naquele assunto. Desculpa, Gustavo. Mas é que é isso, a gente vive numa... Não, a gente vive numa sociedade muito machista. Sem dúvida. Então, a mulher, ela tem valor à medida que ela é um objeto desejado pelos homens. Ela pode ser objetificada e ela é, enfim, pode ser foco de desejo. Então, isso é muito valorizado, né? A questão da mulher estar bonita, parecer jovem, etc, etc, é uma coisa que é hiper valorizada. Mas é engraçado. E outra coisa que eu fiquei pensando outro dia que tem a ver com isso é o fato do Macron ser casado com uma mulher que é 24 anos mais velha do que ele. Se fosse o contrário, ninguém estaria falando de nada. Não tem nem notícia, não dá pra não dar nem notícia. E as críticas que fazem, né? Na época dos bolsonaristas falavam da Bride Macron falando, não, aquela velha. Gente, que doideira isso. Isso, que loucura. Que loucura você ficar questionando e aí falar que o cara é gay e que não sei o que só porque ele namora uma mulher mais velha. Assim, é tão... Esse pensamento masculino é tão estragado, assim, que você fala... Dá até preguiça de discutir. Então, eu tô só citando aqui, só pra mostrar assim o quão ridículo isso é. Mas qual era essa pergunta? Eu derivei. Não, mas era exatamente sobre isso. Essa imagem que a mídia faz, resumindo a existência de uma mulher, só baseada no corpo. Ah, Paola de Oliveira, por exemplo. Exato. Outra. Foi lá, fez um ensaio, parecia uma celulite. É, não sei o quê, um monte de... Nossa, uma baboseira que eu não vou nem repetir aqui porque não vale a pena. Gente, mano, você tá louco. Você tá falando do corpo da Paola de Oliveira. Você tá louco. Quem é você? Vamos começar daí, né? Bom, em primeiro lugar, ela estava maravilhosa. Maravilhosa. Segundo, que ela não estivesse. Quem é você pra falar? Sim. Sabe? Isso é culpa exclusiva nossa mesmo, do patriarcado. Isso que você falou foi tão bonito que a gente fala, né? Pô, mas crianças e mulheres, né? Mas quem fala isso são os homens mesmo, assim. A culpa é nossa, não tenho dúvida disso. E eu acho que tem uma coisa que agrava mais ainda, é que a gente aprendeu a gostar da beleza ou de um tipo de beleza. Ou de um tipo de beleza. A gente aprendeu a olhar pra esse um tipo de beleza e achar que ela define o que é belo. E a última coisa que define o que é belo é a estética, né? Hoje é óbvio, né? Quem dera, toda a comunidade masculina tivesse essa perspectiva. Porque é a última coisa. É a última coisa. O que é belo na pessoa, numa mulher, não é a estética, né? São outros diversos fatores. Nossa, é o conjunto da obra. Nossa senhora, né? Resumindo o conjunto da obra. De beleza, mas uma mulher, assim, sabe? Mais velha, que assume os cabelos brancos e que, sabe? Se comporta e que fala coisas bonitas. Péry Smith, por exemplo, sabe? É um exemplo. Nossa, que musa, que mulher maravilhosa. A Viola Davis. Eu vi uma entrevista dela outro dia que eu quase... Eu tava em prantos, mas assim, Viola Davis é uma delas, assim. A Michelle Obama. Aqui no Brasil, você vê a Fernanda Montenegro falar. Quem não acha aquela mulher linda? Belíssima. A Fernanda Torres. Eles, sabe, assim... Então, a gente foi ensinado errado. É isso, né? Agora precisa quebrar esse sistema de ensino, né? Que é um hábito. Vira culto. Vira hábito, né? É hábito. Isso é muito ruim, né? E aí, voltando ao que eu falei lá atrás, eu percebi isso, porque é óbvio que eu venho dessa sociedade... Eu sou dessa sociedade machista e tenho uma porcentagem em mim que é isso. Por mais que eu lute contra, eu fico pensando assim... Eu não consigo mudar isso escalando montanha. Eu não consigo mudar isso correndo uma maratona. Eu não consigo mudar isso dando um exemplo de ser uma pessoa aos 49 anos pesando 79 quilos, com as tatuagens e tal. Eu consigo mudar isso aprofundando a conversa. Comunicando de uma forma que eu mude e que os outros acreditem que eu tô mudando. Senão, não tem mudança. Quando a gente tava falando, Gustavo, sobre você ter escalado, né? Começado a escalar pela Concagua, que não teria sido sua primeira escolha, né? Se você tivesse hoje, com a experiência de hoje. Hoje, quando você se prepara pra voltar na Concagua, pra fazer qualquer... Isso mudou com a idade? Você tem preparos diferentes? Você acha que, além do físico, que outras partes de você contam nessa experiência? Essa paz que a Marina relatou mais cedo, ela acontece comigo também. A experiência te traz uma sabedoria de saber que nada vai ser mais difícil do que realmente é. Entende? Uma montanha, ela é um combustível pro seu pensamento derivar. Porque acontecem tantas coisas e é um lugar tão fantástico e ao mesmo tempo real, que você fica pensando no se o tempo inteiro. O maior erro da gente é pensar no se. Se o tempo amanhã não melhorar, se isso acontecer, etc e tal. E o que me fez entender é o ritmo da escalada e as escolhas que a gente faz e quando não dá certo aceitar muito rapidamente, etc, foi a idade, foi a paciência. Eu fui envelhecendo e a minha qualidade na montanha foi aumentando. A minha primeira escalada, eu lembro. A ansiedade presente, os questionamentos, a pressa de resolver, sabe? E a arrogância existia, por mais que eu não seja uma pessoa arrogante... Impaciência. Nossa, quando tem paciência quando é jovem? Meu Deus. Sim, todo mundo. Todo mundo. E hoje não. Hoje, por exemplo, agora nessa temporada da Concagua, foi incrível. Foi uma coisa assim de... Eu tinha uma paz, um domínio da situação, que não é porque eu sou super atleta, super... Não é isso, eu acho que é o estado mesmo de espírito que você tá, sabe? Todo mundo. E isso ajuda muito. Refletindo isso nos nossos dias, né? Aqui na... Fazendo um filme, um roteiro, etc, eu acho que tem o mesmo peso. Não é porque você tá subindo montanha que é um peso diferente, sabe? O peso da escolha, de entender que amanhã é outro dia, que, pô, sempre vai ter uma... Esse derivamento... Esse... Derivamento não, né? Mas derivar o pensamento é uma coisa que o ser humano tem, é natural. Pra onde que você leva o seu pensamento, que é... É o talento que você tem que ter, né? Que eu acho que na análise a gente conversa muito isso. Eu fiz muita análise quando eu era moleque, pra tratar um toque... Eu tinha um toque severo desses Jack Nicholson daquele filme, que você fica fazendo assim, e isso identificaram... Com licença que eu também tenho. Isso... Nossa, o meu era severo, Marina. O meu, assim, teve que ser interditado, assim, né? Eu tive um tratamento pra tentar mudar. Mudou bastante, já não tenho tanta... Tenho ali as manias. Se você fizer assim, você vai... Não, não incomoda. Mas se você fizer isso dentro do meu equipamento de montanha, na minha coleção de vinil, a gente vai sentar, abrir um vinho e debater três horas a respeito. Mas é isso, assim. Eu acho que o envelhecimento na montanha tem sido a metáfora do monge, sabe? Passo a passo, vai devagar que vai dar certo. Se eu conseguir aplicar isso na camada emocional da minha vida, no envelhecimento, eu vou ficar muito feliz. Porque na parte física eu já entendi que eu consegui. Na parte da saúde, né? Exame de sangue, sabe essa coisa que você pega com orgulho? Eu olho o seu exame de sangue e falo assim, nossa senhora, que hemograma, né? Nossa, parabéns. Parabéns, você está de parabéns, né? Agora, a parte emocional, né? De você conseguir transformar em palavras, as sensações que você tem, essa aí está atrasada demais, sua. Devia ter começado antes. Atrasada demais. Atrasadinho. O ônibus passou e eu não subi nele, não. É, mas tem clareza e foco de onde precisa ser trabalhado. Ah, eu tenho. Não faço a menor ideia de como fazer. Estou tendo uma ajuda enorme da minha família e da minha esposa. Voltei para análise. Eu fiz análise muito cedo, né? Eu tenho um treinador de cérebro muito legal, que tem me ajudado muito. Meu médico, que é aqui de São Paulo, o doutor Abud, também é um cara que está me ajudando bastante. E eu me joguei nisso, para não me perder lá na frente. Porque eu tenho certeza que isso vai ser um problema ali na idade, nos 90. Eu acho que morrer rancoroso, angustiado, com questões não resolvidas, vai ser muito ruim, sabe? Eu tenho uma amiga que é médica, que trabalha com isso, que é a medicina, quando a pessoa já está no processo de... Cuidados paliativos. Cuidados paliativos, que é a Ana Cláudia Quintana. E ela, o primeiro livro dela, ela fala isso muito bem, né? Que tem... Quando a pessoa está no cuidado paliativo, e ela identificou isso estatisticamente, a maior sensação que tem dessas pessoas é o sentimento de culpa. Né? E aí, lendo os livros dela, lendo outras coisas, assistindo filmes, eu percebo que é um sentimento de culpa de coisas que você poderia ter tratado na conversa. Né? Conversando. Ou poderia ter feito de uma maneira diferente. Sim. Isso aí eu não quero de jeito nenhum, sua. Isso aí a gente... Nós vamos conversar mais um dia. E quando você fala que você está lidando com essas questões, mais do que com a questão física, que a física, de alguma forma, a gente tem uma receita de como cuidar, certo? A gente tem mais parâmetros de como melhorar a parte física. Perfeito. A parte emocional, quando a gente vê seus livros... Mas é difícil, viu, cuidar da parte física. É muito difícil. Eu acho que é subestimado também. É muito difícil, é caro, se a gente pensar. Mais ou menos. É caro. Porque se você, por exemplo, se você pensar que você tem que se exercitar sempre, Assim, desculpa só, vou fazer um parênteses, mas assim, a receita da longevidade, ela está em três coisas muito básicas. Que é você se alimentar direito, você... Comer bem. É alimentar direito, dormir bem, se movimentar. Isso. São três coisas. E que a gente não faz. A gente não dorme bem, a gente não se alimenta direito, a gente... Eu estou tentando cada vez melhorar mais isso. E a gente não se exercita adequadamente. Né? Mas são três coisas que fazem com que o nosso corpo humano, esse aparato que está aqui, dure mais tempo e chegue lá na frente pensando nisso. Você estava falando disso, eu já estava pensando em coisas físicas, tipo, como prevenir Alzheimer, esse tipo de coisa e tal. E assim, e tem coisas... E essa é só a parte física. E a gente está falando só da parte física. Mas porque a parte física é subestimada. As pessoas não cuidam achando que, ou é assim mesmo, ou que dão jeito depois, ou que vão consertar com remédio, com cirurgia, com sei lá o quê. E gente, não é assim, tem uma coisa que é... É... Papo de... Parece que estou falando coach, né? Estou fazendo... Não acho a tala aqui, mas é meio... Cara, é muito importante. Sim. É extremamente importante. Exercício, fechei parênteses. Não, te interrompi, vamos lá. Imagina, extremamente importante, e o que a gente mais vê é isso. E a parte que é mais visível também, porque ela te impede de outras coisas, mas tem uma parte emocional, que ela é... Também, aliás, ela não tem nem receita, né? Porque diferentemente do corpo, que a gente tem pelo menos parâmetros de sono, comer bem, dormir bem, e se alimentar bem, e se movimentar, né? A gente, na parte emocional, a gente não tem nem parâmetros. Cada um tem sua história, e a gente não tem uma regra coletiva de o que faz, como é que a gente faz pra morrer com menos caçambas emocionais. E quando a gente vê você escalando, enfim, todos os vídeos, aventura e tudo mais, a gente pensou, falou, gente, como que ele lida com medo? Porque o medo é iminente ali, em toda, qualquer coisa que der, minimamente, não der certo, pode ser uma coisa muito perigosa. Você percebe que tem uma diferença de como você lidava com medo e como você lida com medo agora? O que você percebe? Não, tem muita diferença. O medo, ele tá intriscamente vinculado ao seu não domínio de uma situação. Então, no caso da montanha, por exemplo, quanto menos prática você tem, quanto menos domínio de equipamento você tem, quanto menos entendimento da situação você tem, quanto menos vivência você tem, mais medo você vai ter. Né? É batata perceber isso. Isso foi uma revelação na minha vida, porque quando eu comecei a me dedicar mais ao treinamento, a entender de equipamento, a dar um nó de olho fechado, a mexer aquilo ali, você controla a ansiedade, que é o estopim do medo. Então, hoje, óbvio que eu sinto medo, é um medo, é, coach de, né, que você falou, é um medo que você precisa sentir, senão você vai fazer besteira, é um medo regulador, é como se fosse um, um, sabe, essas coisas que regulam o marca passo? Sim. É um medo de marca passo, mas, é, já não é mais aquele medo que eu já tive, algumas vezes, e que você não consegue identificar, por que que eu tô travando, por que que eu tô com muito medo aqui agora, entendeu? É, e é literalmente por isso, porque você não viveu aquela situação antes, porque você não tá treinado pra viver aquilo, porque você não simulou aquilo, porque você não refletiu sobre aquilo, porque você, e principal, porque você não conversou sobre aquilo, você não falou abertamente sobre aquilo, né, e aí transformando pras nossas vidas, e isso é um problema. Nossa, serve pra tudo, serve pra tudo. Você deu a fórmula do sucesso. É, E aí você, e eu repito, eu repeti esse erro, e repito ainda, e repeti de novo, com essa parte, esse descuidado da parte, da camada emocional, entendeu? Você não viveu aquilo, você não tá preparado com aquilo, você não treinou aquilo, você não, só que, você não conversa sobre os temas. É tabu. Pro homem branco como eu, privilegiado, classe média, estudei na melhor escola de Belo Horizonte, na época, pelo menos meus pais achavam que era a melhor escola de Belo Horizonte. Eu olhava pro lado, só tinha gente igual a mim. Né? A gente não conversa sobre nada. Eu não tenho uma conversa profunda com os meus amigos. Então é óbvio que a gente vai ter medo de um monte de coisa. Eu entendo, é, por favor, eu não justifico. É, claro, mas eu entendo o medo desses marmanjos, macho alfa escroto, é, Quando falam da Paula de Oliveira. Quando falam da Paula de Oliveira, eu entendo, porque eu sei o que esse cara, o, o que tá atrás dele. Né? É uma baita insegurança, né? É porque não conversa sobre o tema, não, não sabe, não vive, não conversa, não, não deixa fluir, não, não, sabe, não faz nada. Não sai da superfície, né? Não sai. Homem no Brasil, da minha geração, com o meu, é, o meu, eu não queria falar uma palavra em inglês, mas o meu, o seu histórico, o meu histórico, de onde eu vim, o colégio que eu estudei, não fala sobre essas coisas, não fala. Ah, tem, o cara que assistiu, que tá assistindo a gente, vai lá e vai colocar, esse cara, não fala, eu truco, eu olho no olho e falo, não fala, cara, deixa de ser, vamos ter coragem de, de pelo menos isso, a gente abrir o peito, né? E falar sobre esses temas, a gente não fala, nunca falou. E a comunicação é um dos primeiros, principais pilares, até pra gente se conectar aqui, pra gente ter confiança de uma conversa, é, que vocês vão falar, pô, conversa boa, a gente não tem isso, entendeu? Não tem na, nessa camada da sociedade, essa conversa, e muitas vezes é essa turma que tá tomando decisão. A maioria das vezes, inclusive, ainda hoje em dia, em determinados grupos, é essa turma que toma decisão. Sem dúvida. Né? Então, imagina, é, a gente precisa cortar esse mal pela raiz, porque é um mal, eu já entendi que é um mal, eu tô no processo de cortar. Né? Então, eu acho que conversa, isso que vocês estão fazendo aqui pra mim hoje, é terapia, não sei se vocês perceberam, é, é, é uma sessão de terapia pra mim, porque é um, vou te mandar o boleto daqui a pouco. Por favor, é um, é um, um espaço que eu tenho, que eu me sinto confortável, porque um super amigo meu convidou, é óbvio que eu, que eu conheço vocês, eu, eu sou uma pessoa que tá vivendo na rede social também, então vi os episódios anteriores e tal, falei, pô, vai ser legal, vou colocar meu coração lá, vou fazer uma sessão de terapia, vai ter gente que vai gostar, vai ter gente que vai me xingar, vai estar ótimo, entendeu? É pra isso que a gente tá aqui, é pra essa conversa, o, o resto é consequência. Exatamente. E quando a gente tá aqui nessa terapia coletiva, né, em grupo, mas conforme todas essas coisas que vão se desenrolando ao longo da vida, né, e a gente vai se questionando e se perguntando o que que dá pra, pra ser melhor, o mais leve, como é que vocês se imaginam lá com os 80 anos? Quem são os velhos que vocês vão ser? É, eu acho que tem a ver com, a gente tá falando de se alimentar direito e tal, eu acho que essa coisa do se alimentar direito, ela não é só a comida que a gente ingere, é também as coisas que a gente consome em termos de livro, de audiovisual, de tudo, então assim, eu procuro me alimentar de coisas boas, amizades que me fortalecem, que são sinergéticas, que não são antagônicas a mim, que não me provocam sentimentos ruins, que não me botam pra baixo, então é isso, relações que, boas, que eu acho que são, que são, que são, que são, que me expandem, que não me constrangem, as coisas que eu vejo, é isso que eu falo assim, é um filme, é uma série, então eu não gosto de coisas violentas, eu não gosto de coisas que, sei lá, que às vezes é um bom filme, vou dar um exemplo meio besta, mas assim, esse filme é o assassino, o David Fincher, com o Michael Fassbender, que tem música dos Smiths, três coisas que eu adoro, o David Fincher, o Michael Fassbender, e Smiths, fazendo o restauro do Morrissey, que hoje em dia, é um cara que não dá nem pra defender, mas eu gosto muito da música dos Smiths, porque era, fez minha cabeça na minha juventude, mas foi assistir ao filme, daí é uma história de vingança, aquele homem individualista, matando todo mundo, eu falei, gente, o que eu tô assistindo a isso, que mensagem é essa, porque pra mim não é mais entretenimento, você pode falar, não, mas é só entretenimento, é só um filme, a gente não é só entretenimento, as coisas que a gente assiste, elas entram na gente, elas vão pra nossa cabeça, elas entram no nosso sonho, elas começam a pautar também as reações que a gente tem, as escolhas que a gente faz, nas nossas, sabe, amizades, e pessoas com quem a gente quer se relacionar, com quem a gente trabalha, então assim, falei, gente, eu odiei o filme, falei, que merda de filme, com tudo que eu gosto, mas assim, o resultado, então acho que é um pouco isso, assim, é o cada vez mais saber escolher, e ter coragem também de escolher, ainda que vá contra, digamos assim, uma grande corrente, ainda que vá contra o mainstream, ainda que vá contra o que todo mundo tá falando, fazendo, e enaltecendo, assim, eu não gosto disso, não quero isso pra minha vida, não, eu não quero essa pessoa na minha vida mais, eu não quero me relacionar com esse tipo de gente, entende? Então, é, claro que é difícil num mundo, por exemplo, ficar alienada, né, como é que você não vai falar nada da guerra, não ler nada sobre a guerra, como, como, é difícil, mas eu acho que é um esforço de entender que, eu tenho que saber o suficiente pra não ser uma pessoa totalmente alienada, ingênua e boba, que não sabe o que acontece no mundo, as desgraças que estão no mundo, mas assim, quando eu, quando é da minha escolha, do que eu posso falar, eu quero assistir a isso, eu quero me relacionar com essa pessoa, eu vou escolher o que é melhor pra mim, o que é saudável, o que vai me trazer coisas, vai semear coisas que eu vou colher, que eu vou querer colher, entende? Nossa, que textão, fim, fim do aviso, era isso. Acho que a maturidade traz isso, né, Marina, essa possibilidade de fazer uma seleção vibracional das coisas, eu não quero que vibra má, é ruim dentro de mim. É quando você fala, vibra, pessoas vão achar que é uma coisa meio nanauera e tal, não é, gente, é muito concreto. É física, é concreto, quando a gente sai com amizades que são mais tóxicas, a gente volta desse encontro ruim. Amizades, relacionamentos amorosos, relacionamentos, e é isso, e você tava falando do filme, é muito engraçado isso, porque às vezes você tá assistindo alguma coisa, ou uma música, alguma coisa dentro da sua casa, tem uma questão sim vibracional, você fala, eu não quero isso dentro da minha casa, não quero, não quero, que tipo de palavras, que tipo de companhia, que tipo de pessoas eu quero que entre dentro da minha casa, dentro de mim, né, que é isso que você tá dizendo, essas coisas ficam impregnadas, no que a gente vai falar, no que a gente vai discutir, ah, você vi tal filme, não viu? Hoje em dia eu até faço isso, se eu tô com tal pessoa, posso levar aí? Não, não, não pode, desculpa, não, eu jamais faria isso em outras épocas, hoje em dia eu falo, não, eu não quero essa pessoa, perto. Rejeitar convites também é mais fácil, Nossa, isso aí, então, nossa, isso a gente aprendeu. Essa parte já pula, já tem alguns anos que eu tô feliz da vida com minhas escolhas, assim, e antigamente eu falava, não, preciso, porque tal coisa, porque tal, preciso não, gente, não preciso, eu preciso de, sabe, de coisas boas, tô precisando não, é, tô precisando de outra coisa, preciso dormir, não troco por, sabe, uma boa noite de sono, dormir cedo, gente, eu virei uma pessoa tão caseira, engraçado que quem me vê, acha que eu sou só, nossa, você, você joga carnaval, isso é festa, sua vida é uma festa, gente, eu sou uma pessoa caseira, eu durmo às 10h30 da noite todos os dias, eu acordo às 7h da manhã, às 6h30, às 7h, eu adoro acordar cedo, doido, né? E você, Gustavo, quem vai ser esse velho que você quer ser? Eu, assim, materializando a resposta, eu preciso de gente do meu lado, eu não, eu não me imagino nessa idade sozinho, de jeito nenhum, então, como eu consumo muito ser humano no sentido, isso que a gente tá fazendo aqui, eu preciso aos 80 anos, se eu não tiver isso aqui, vai ser um problema, trabalhar pra isso acontecer de forma mais, com pessoas, é o que a Marina falou, eu acho muito importante, pessoas que você escolheu, que saem do lugar, e você fala assim, que boa, cara, volta aí sempre, que uma semana, vem aí, amanhã, passa aí, né? Eu acho que essa sensação, eu quero ter aos 80, aos 90, até onde for, então, essa é uma coisa mais material, né? Que eu consigo pegar aqui, e mostrar pra vocês duas, assim, eu preciso de gente do meu lado, eu preciso ter relações românticas, eu não tô falando romântico, eu e a minha esposa, ou eu e uma, né? Sim. Não sei o que vai, mas assim, com meus filhos, eu romantizo muitas coisas, eu acho que eu vou continuar sendo uma pessoa romântica, no sentido de, literal da palavra, então, eu não me imagino, é, envelhecendo, na parte racional, é, eu acho que a gente, é muito mais emocional do que racional, mesmo a pessoa mais racional, acho que a gente toma as primeiras decisões, baseadas em reações químicas do nosso corpo, que a gente nem percebe, eu tenho lido sobre isso cada vez mais, então, eu quero manter isso, eu não quero, eu quero aprofundar as coisas que eu quero, mas eu não quero que isso me torne uma pessoa mais, é, retraída, ou contida, ou que não, né, eu quero justamente entender pra fazer o contrário, eu preciso romantizar a minha, os meus 80 anos, o octogenário, né? É, eu acho que esses dois temas são muito materiais pra mim, assim, de, do que eu quero e tal, e aí tem os temas, que são sonhos de, de filmes, que você vê imagem, né, você se vê imagem sentada numa varanda, aí sua neta chega, te dá a mão, sabe essas coisas? Gostoso pensar nisso, né? Nossa, eu penso nisso demais. É mineiro, vai, eu penso nisso demais, né? e tem essas... Eu sou eu mineiro, é uma varanda, um netinho, um monte de queijo, 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 aquele barulhinho do bule, assim, passando, esquentando a água, aí ao mesmo tempo, bate a palma assim, na beirada do portão, pai, tá em casa. Ah, beleza. Gostei. Muito bom. Adorei. Maravilhoso, essa cena é muito boa. Aí, insumos, Marina, cenas boas. Adorei, foi muito legal. E, a gente tá indo já pra finalização desse episódio, infelizmente, porque, eu acho que é tão interessante a gente trazer pessoas que, que tem esse histórico diferente, mas que se questionam sobre fases e a gente se conecta em tantos outros aspectos, né? Acho interessante isso. Eu acho que a gente, a gente viveu, eu e Marina, a gente viveu essa mesma transformação. E tudo que ela falou faz muito sentido pra mim. Igualmente. Muito sentido. Você falou também, fez muito sentido pra mim. É. A gente viveu uma época que o Brasil, é... Pô, a gente tinha Chico Science, né? Pra quem assistiu o lançamento de Afrociberdelia, e não se emocionou com aquilo, né? A gente tinha a turma da conspiração começando a acontecer com os videoclipes mais elaborados, o início da O2, falando de cinema, né? A gente tinha... E isso a gente viveu juntos, mesmo que distantes. Né? Mas era a mesma... A mesma euforia. É, você é mais novo, mas a gente teve uma coisa de geração muito parecida, né? Sim. Muito. Pra ir terminando, queria perguntar pra vocês, o que vocês deixam aqui de mensagem sobre o que é uma vida bem vivida pra vocês? Eu acho que as escolhas que eu fiz, é... E que eu vejo sem... Eu tenho muitos arrependimentos. Alguns arrependimentos me tormentam, outros não. Outros eu já consegui virar o livro, né? É... Mas eu tenho alguns arrependimentos que me tormentam. Um deles é a mudança da minha mãe pra Itália. Eu vou usar esse exemplo porque eu já conversei sobre isso com ela, e... E ela é uma figura que é incrível. Mas a mudança... Quando ela mudou pra Itália, eu fiquei quatro anos sem conversar com ela. Né? É... Machista, privilégio, etc. E... E eu já resolvi isso com ela. Mas... É um arrependimento que eu tenho, que é um arrependimento ruim. Sabe? Então, o que eu recomendo é lidar com os arrependimentos ruins. Eu acho que todo mundo arrepende na vida. Quem chega pra mim hoje e fala assim, não, eu não tenho arrependimento. Eu não acredito. Acho que a pessoa não tá sendo honesta com ela. Nossa, claro. E nem na conversa comigo. Né? Então, eu acho assim, procure lidar com seus arrependimentos ruins desde já. Porque eu acho que isso holisticamente vai afetar a sua morte. Mas arrependimento ruim... Arrependimento é sempre ruim. Então, tem uns que... Não? Então, tem uns que eu acho que são mais lúdicos que eu acho que não. Por exemplo, tentar materializar aqui. Teve uma vez que a gente... Eu tive uma viagem a trabalho e que eu perdi o aniversário de um dos meus filhos. Eu me arrependo. Porque eu gosto de... Eu gosto de festa. Eu gosto de pessoas, né? Um exemplo bom pra você entender. Mas aconteceu uma coisa boa nessa viagem, que foi um contrato que foi importante na época e abriu possibilidade pra um programa de TV, etc. e tal. Que foi uma coisa que mudou a realidade, inclusive, do meu dia a dia, etc. e tal. Então, é um arrependimento que eu consigo lidar. Eu não sei se ele é bom. Você entendeu o tema, Marina? Eu não sei nem se a gente pode chamar de arrependimento. Não, eu acho que tem coisas mais profundas, eu acho. O arrependimento... Que tá ali embaixo, ó. Na camada que você... Pra acessar, você precisa quase de um bisturi. Esses aí, eu acho que você tem que tratar. Porque esse é o que vai impactar lá na frente. Mas se eu morresse morrido agora, eu ia carregar comigo umas paradas muito sinistras. Ia ser ruim. Ou seja, pra você, uma vida bem vivida é poder morrer leve. Eu acho. É poder sair dessa daqui com o coração mais leve. É, sem angústia. Os egípcios também achavam isso. É bem interessante essa parte. E você, Marina? Não sei se você responder essa pergunta, assim, sem, sei lá, sem ser uma enorme platitude, assim. Mas eu acho que é você ter tido a sensação de que você pode fazer o melhor. Você pode ser a melhor versão de você mesma. Que você não perdeu pra você mesma. que você pode não ter conseguido, né? Eu acho que eu não vou conseguir alcançar todas as minhas ambições mais exuberantes, assim. Mas de que eu tentei, né? E de que... O meu companheiro Gustavo, chama Gustavo também, que fala assim, pelo menos eu não perdi pra mim mesmo. Pelo menos eu não... Eu acho que a sensação de... Pelo menos eu não perdi pra mim mesma. Sabe? E também a sensação de que eu melhorei. Porque também existe uma coisa importante aí, e que eu acho que eu não falei ainda, é que eu me considero hoje uma pessoa, ser humano, muito melhor do que eu era quando eu tinha 30 anos. Muito mais tolerante com os outros, menos precária em relação a lidar com as dificuldades e as precariedades dos outros. Sabe? Eu acho que hoje eu consigo olhar pras pessoas de uma forma muito mais generosa, no sentido, assim, de aceitar que o ser humano é complexo. Ninguém é perfeito. E eu tenho amigos com mil problemas e defeitos, e que eu amo mesmo assim, que eu não vou deixar de gostar, porque são pessoas que têm defeitos. E às vezes eu fico um pouco tentando trazer isso nos outros também, sabe? De ver que tal pessoa não dá, não suporta, não sei o que. Eu falei, cara, olha o lado bom dessa pessoa. Ela tem mais qualidades do que defeitos. Ela é muito mais legal do que não é legal. Claro que ela tem um lado não legal, como todo mundo tem, como eu tenho, como você tem. Vai dizer que você não tem defeito, sabe? Então, eu acho que isso me faz uma pessoa melhor. E tratar os outros melhor também. Eu era muito impaciente. Eu era muito, sei lá, eu tive momentos, assim, de muita agressividade que eu me arrependo, me envergonho. um trabalho, sobretudo, sabe? De pouca paciência com a vida, com as outras, com situaçõezinhas, assim, de aquela coisa entravada do cotidiano que você fica, pega, mudei isso. E hoje em dia eu, sabe, eu falo, cara, você não precisa jogar esse veneno pra mais ninguém. Respira fundo, esquece, deixa pra lá e seja gentil. Eu tenho só uma pergunta pra vocês duas. Hoje é dia 22, posso marcar a próxima sessão pro dia 28? Vocês tem horário? Que horas? Manhã, tarde? A gente deixa o consultório reservado já. Por favor. Pode mandar o pix? Manda o pix. Muito obrigado, viu, doutoras? Dia 28 a gente se vê. Ai, maravilhoso. Eu queria agradecer vocês, pelo tempo de vocês, e também agradecer pela honra de poder fazer esse reencontro de vocês aqui dentro do podcast. Tantas coisas que a gente conversou aqui, eu acho que... Eu me enalteci tanto no final, agora eu tô com vergonha. Falei, nossa, eu sou uma pessoa melhor, eu sou maravilhosa, né? Não foi meio isso que eu falei? Você sentiu, né? Não, não. Foi, foi meio isso. Mas você falou uma coisa que precisava ser falada também, porque isso é uma coisa importante, sua. Eu sei, mas é que... É muito importante. Agora eu tô com um pouco de vergonha do jeito que eu falei, mas é isso, desculpa. Mas na verdade... Eu interrompi a sua finalização. Não, na verdade, a gente tá aqui exatamente pra ser quem a gente é. E eu acho que a grande honra que a gente teve aqui foi de conhecer um pouquinho mais de vocês e de ver como vocês são. Então, pra gente é só motivo de alegria. Então, muito, muito obrigada pela presença, pelo tempo de vocês e por todo o coração aberto que conversa quente, calorosa que rolou aqui hoje. Só temos a agradecer. Obrigada a vocês. Obrigada. Obrigada. Este foi mais um episódio do podcast Outros Tempos, que é uma ideia original da Orson Podcast, com produção da Produto B e do Lute a Libre Áudio. foi gravado aqui, nos estúdios da RFN, em São Paulo. Muito obrigada e até a próxima.